Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Já no cifre, furido me, parmi si Lá, chô, 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 ch A tala de bomba xim, ela é xil de bomba E placidava E te lavi xabatá, el pibidididis Ero bem que, ai mura a roda que Já xoxi, mori donki lá xixi Vai acertar a lua da batata, a xil de bomba xim, ela é xil de bomba Aq ca lari bomba, aq ca lari bomba, bomba A acalar vão cabelar para a bola A acalar vão cabelar A acalar vão cabelar para a bola A acalar não se abenca Se completar de adorado Tem empty detalhes Oh, 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 oh Oh, 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 oh That gave them something to think about, good work